E como é que é meus putos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Daqui quem fala o vosso barquete, que é batata quente, não tem como. E a pipo, mais uma vez vocês não vão ver a minha cara, daqui só pra dar uma notícia muito, mas muito rápida, é que o Preto Show acabou de tornar-se o primeiro angolano do leque do select dos artistas que tem acesso a recursos para promover os seus feitos em uma das maiores montras de negócios do mundo, que é a emblemática Times Square de Nova York. O Preto Show aparece também em um top, em um ranking e billboard de placar eletrônico a promover o seu bem-sucedido EP-Vibe. A presença de Preto Show está inserida no projeto da Prime Musical Partner, que visa promover em massa ritmos de sucesso africano e posteriormente juntar todos esses talentos para a gravação do single Stand For You Africa. Então, people, fiquem com os vídeos do Preto Show aparecer nessas tabletes que eu fui e peace. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.